Olá a todos, sejam então bem-vindos ao canal da Headboard Games e este vídeo tem como intuito mostrar-vos então o que é que eu tenho andado a juntar à minha coleção mas antes de avançar para o vídeo já sabem, se vocês gostarem deste tipo de conteúdo, se eu gosto, subscrevam o canal e deixem também nos comentários quais é que são os jogos que vocês têm então adquirido e juntado então às vossas coleções então vou começar com os jogos mais pequenos e termino então com os jogos com uma dimensão maior com uma caixa mais tradicional e tem uma surpresa para o fim que vocês já, se vocês estão atentos aos meus vídeos vocês já se aperceberam qual é que é o jogo que vai ficar para o final, mas deixem-se ficar até ao fim para descobrirem e depois daí também o porquê se vocês estiverem atentos iriam então descobrir qual é que é o jogo então o primeiro jogo que eu adquiri foi então este No Gracias, é um jogo que já não é recente mas é um jogo muito fácil de aprender, rápido, que tu podes levar praticamente para qualquer sítio e rapidamente estás a jogar é um jogo ótimo para quando te reúnes com um grupo de amigos não demora muito tempo, é um jogo que tu facilmente pões na mesa enquanto estás por exemplo num café ou então te reúnes num parque com os amigos é um jogo muito bom para te levares, é um jogo que tem aqui um elemento de push your luck é um jogo que fazia falta à minha coleção e estou muito contente por ter adquirido então este No Gracias ou No Thanks em inglês o próximo jogo ainda é de dimensões mais reduzidas do que este e é um dos jogos do momento foi nomeado para o Spill the Arts e é este Scout da Oink Games ele é um jogo de vasas onde os jogadores vão andar a descartar cartas da sua mão mas para o fazerem eles têm que conseguir bater as cartas ou a mão do adversário tem ainda aqui outro twist é que tu não podes mudar a ordem pela qual tens as cartas na tua mão também podes adquirir cartas que já foram jogadas dando pontos aos outros adversários um jogo que eu estou muito ansioso por experimentar ainda não o joguei já vi as regras assim muito por alto e parece ser um jogo que eu vou gostar particularmente parece muito engraçado além da portabilidade já viram este jogo só vocês que compararem veem que é bastante mais reduzido do que este jogo e se este jogo já era bom para levar então este parece-me ainda melhor o próximo jogo foi enviado então pela Mevo Games e falo desta próxima estação Londres é um flip and write uma das apostas então da Mevo Games que eu também estava muito desejoso de a experimentar aliás o Fábio Lima do canal Play Season fez um vídeo espetacular sobre este jogo se vocês não viram eu aconselho que vocês passem pelo canal do Fábio e deem uma vista de olhos a esta próxima estação Londres que vocês veem a caixa também não é muito grande e tem por menor muito engraçado tem aqui um imã a caixa depois abre assim e vocês conseguem ter o vosso jogo aqui é um flip and write cada jogador recebe uma folhinha destas vão andar a fazer então as linhas do metro passando por estes tracejados e unindo as diferentes estações depois tem aqui um sistema de pontuação também muito engraçado eu se vocês quiserem eu trago então aqui ao canal e posso fazer um vídeo a explicar melhor este jogo então próxima estação Londres foi então outra das minhas aquisições o próximo jogo foi então enviado pela Pitágoras e falo-vos então deste Lusitânia 21 o Lusitânia já é um jogo também com alguns anos e foi agora reeditado pela Pitágoras tem aqui algumas nuances tem aqui umas expansões que permitem então mudar aqui um bocado a dinâmica do jogo o jogo também foi revisto tem agora aqui também uma arte aqui ligeiramente diferente na capa o Meeple of Liberty também o canal Meeple of Liberty já fez um vídeo sobre este Lusitânia 21 por isso vocês estarem mesmo interessados é em inglês mas passem lá o vídeo também está muito bom é um jogo que certamente vou trazer aqui ao canal também estou muito intrigado para experimentar este Lusitânia 21 e ver o que é que ele tem de novo para oferecer o autor é o João Quintana Martins que está a ter um sucesso enorme ainda bem um abraço para ti João se estives a ver então este vídeo o próximo jogo foi um jogo também que eu andava muito entusiasmado para adquirir eu sou um fã do Sawback e assim que vi que existia uma versão para dois jogadores eu corri atrás e tentei encontrar logo forma de experimentar este jogo este jogo está disponível na plataforma do Board Game Arena onde vocês podem experimentar este jogo eu experimentei e adorei uma experiência muito agradável mantém o feeling do Sawback quando vocês vão andar a recolher estes recursos tem uma forma muito particular de vocês recolherem os recursos tem a ver com a orientação deste marcador aqui dependendo da orientação vocês vão movê-lo ou na horizontal ou na vertical para conseguirem então recolher estas peças que depois será a forma que vocês depois se trocarem vão receber pontos Bruno Catala não há muito a dizer um jogo rápido também para dois jogadores muito bom e quero agora ver se a versão de tabuleiro os componentes as ilustrações e tudo se o jogo funciona tão bem como funciona no Board Game Arena a minha expectativa é que sim agora mais um jogo que juntei então à minha coleção que foi enviado também pela Mevo Games que é então este Hercules do Fábio Lima que é o produtor de conteúdos do canal Play Season este é um jogo onde vocês vão andar a fazer operações matemáticas com os vossos dados e com a ajuda dos deuses os meus deuses podem manipular estes dados e obter assim os melhores resultados para cumprir então os 12 trabalhos de Hercules é um jogo simples eu já gravei então o vídeo sobre o Hercules ainda não tive a oportunidade de o editar para o colocar no ar mas é um jogo que tem a sua queda interessante vai permitir certamente reunir a família à mesa permitir fazer estas contas e estas pequenas deduções muito engraçado num jogo de dados bastante interessante e mais uma vez então parabéns ao Fábio Lima por desta vez ter lançado então este jogo que é o Hercules vamos então aos últimos dois jogos são dois jogos de dimensões maiores outro jogo que me chegou então também pela Mevo Games foi então este Évora ele é um jogo do João Quintela Martins aliás vocês já sabem porque eu já lancei o vídeo é um jogo que eu não tenho palavras para descrever este jogo é um jogo que eu estou a gostar muito e cada vez que o ponho na mesa este jogo brilha e ele tem aqui um mecanismo simples mas este controle de área e esta rondela e tudo que está aqui dentro funciona às mil maravilhas é um jogo que está a subir cada vez mais no meu ranking pessoal muito bem elaborado este Évora eu estou a adorar jogá-lo cada vez mais e agora este é um jogo que lá está eu disse que se vocês estiverem atentos vocês certamente já sabem qual é que é o jogo porque falta exatamente aqui é aqui que ele estava e fala então deste Sleeping Gods ele é então um jogo de 1 a 4 jogadores é um jogo de campanha onde vocês vão explorar este magnífico mundo aqui do Sleeping Gods é um jogo que já estava na minha mira há algum tempo esteve em Kickstarter já também há algum tempo tive oportunidade de o adquirir e não disse que não é um jogo que eu estou também muito ansioso por experimentar e pronto estes foram os jogos que eu adicionei recentemente à minha coleção eu espero que vocês tenham gostado do vídeo quero também saber quais é que são os jogos que vocês têm adquirido já sabem da minha parte é tudo eu espero que vocês tenham gostado então do vídeo deixe o gosto subscreve o canal continue a apoiar o canal da Adboard Games porque já sabem ela é feita exclusivamente para vocês e sem vocês Adboard Games não faz nenhum sentido de existir por isso já sabem muito obrigado a quem está aí do outro lado e apoia diretamente do canal com os gostos com as subscrições com os comentários fico de coração cheio quando leio alguns dos vossos comentários muito, muito, muito obrigado a todos vocês espero que vocês continuem a ter um ótimo dia e até um próximo vídeo e joguem muito e aí e aí E assim ficou pronto.